Está muito alto, está alto, Carlos. Vamos ver se melhorou. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. Boa tarde, pessoal que está em casa. O pessoal que esteve aqui e saiu. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que se manifestaram no dia 24 de maio em relação ao nosso aniversário. Eu ainda não consegui responder todas as mensagens. E isso me dá uma força para continuar essa batalha aqui, que não é fácil, mas foi isso que eu escolhi para a minha vida. Foi isso que eu escolhi e o povo me confiou. Estar aqui até 2024 para servir. Então, o dia 24 foi muito intenso, foi um dia de reunião na Câmara. A gente trabalhou desde cedo, a gente terminou aqui como produtor rural. E, quando eu cheguei em casa, os meus netos falaram assim, uai, vovó, eu achei que essa hora não ia chegar. Mas eles me esperaram acordado para dar aquele abraço, daqueles mais fortes, para eu poder descansar. Muito obrigada a todos. Divinópolis vai completar 110 anos. E desses 110 anos, eu faço parte da história de 36. Eu gostaria muito de pedir que os vereadores presentes fizessem um pouquinho de silêncio para eu poder terminar o meu pronunciamento. Isso é extremamente constrangedor, gente. Você que está em casa, me desculpe, viu? Eles podiam conversar em outro horário, mas eles preferem conversar na hora que a gente está aqui. Eu acho que exatamente eu poderia atrapalhar a gente. Em 110 anos de Divinópolis, eu faço parte de 36 deles. E está ali, nós temos uma galeria das mulheres que fizeram parte dessa história, do poder legislativo. Ali nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Cinco quadros de cinco mulheres. No dia que eu sair daqui, eu serei a sétima foto. É muito pouco para uma cidade desse tamanho. Essa casa, nessa legislatura, nós somos somente duas. Continuo dizendo que é muito pouco. É preciso que as mulheres se empenhem mais e façam-se presente aqui dentro. Mas não vamos falar só daqui de dentro, não. Nós, mulheres, temos que estar em todos os lugares, nos lugares que a gente quer estar. Mas o maior problema é que a gente, às vezes, tem que se impor para os outros verem que a gente está aqui. Isso não acontece de forma natural se a gente não falar mais alto. Eu, como diz o outro, é fácil de me ver nos lugares, porque o perfil, o padrão que a sociedade exige, o meu é fora. Então, é visivelmente claro ver a Ana Paula em qualquer lugar. Mas é um recado que eu dou para as mulheres de Divinópolis, que em 110 anos, nós tivemos somente sete mulheres nessa casa. Eu queria começar falando do bairro Candelária. A gente tem trabalhos em cima de trabalhos. Então, devagarinho, eles vão aparecendo, porque, como já bem disse aqui, o meu trabalho não é para um grupo. Ele é para uma comunidade inteira. Então, a gente vem trabalhando, sim, desde o começo do mandato, dentro do bairro Candelária também. Então, as coisas estão aparecendo, é de forma devagar, porque não é porque tudo é demoroso, tem os trâmites. Então, diante da nossa emenda impositiva, nós destinamos 100 mil reais lá para o Candelária, para um local que foi indicado pela comunidade, para passar por uma reforma para se tornar uma unidade de saúde. Só que a história já mudou. Por quê? Porque a engrenagem, ela já girou. Então, além dos 100 mil, nós temos garantidos mais 150 mil do deputado Lafayette Andrada, a qual eu já falei dele aqui várias vezes. Lafayette Andrada é aquele que me ajudou quando eu era líder comunitária, lá na reforma da cozinha da Escola Odilon Santiago. Então, está aqui. garantido 150 mil, que vai se juntar aos 100 da nossa emenda impositiva. E o Candelária, sim, terá uma unidade de saúde. porque eles estão tendo alguns problemas em relação à unidade do Bom Pastor e está na hora, realmente, de separar, porque aquela região, ela é muito grande. ontem, nós tivemos uma reunião mega importante. Para mim, foi. Mega importante. Lá no bairro Ipanema, nós levamos o pessoal da Copasa para conversar com os moradores que ainda não têm a ligação da rede de esgoto. Por quê? Porque o bairro Ipanema, ele vai ser calçado. Então, a gente tem que trabalhar para que, onde não tem a ligação da rede de esgoto, saia primeiro do que o calçamento. Porque aí, na hora que fizer o calçamento, a gente vai ter um Ipanema lindo. Porque a iluminação de LED, eles já ganharam. A prefeitura está mexendo no Candelária e, automaticamente, nós vamos ter a ligação das ruas do Candelária com do Ipanema. E aquelas pessoas vão ter dignidade para viver. Ontem, eu estive lá. Estava muito boa a reunião. Quem me segue na rede social, as fotos estão lá. Então, a gente... O nosso trabalho é voltado para a periferia. Porque eu sou uma moradora da periferia. Não precisa contar essa história de novo para vocês, que todo mundo aqui já sabe. Eu queria mandar um abraço para a Tâmara. A Tâmara, ela é engenheira da Danvi. E todo mundo que passa lá na Avenida Autorama está vendo que está... a obra que está sendo feita na entrada da cidade. Está ficando muito bonita. E o que a gente quer, além da entrada da nossa cidade, que ela fique bonita, a gente também quer, senhor secretário de Trânsito, que o senhor providencie a pintura estatigráfica da Autorama. Porque ela está muito perigosa. Então, agora o asfalto já maturou, então, já está na hora de pintar. Então, a gente espera que o senhor providencie. O pessoal está trabalhando lá na Paraná. Mas, Tâmara, você tem a minha admiração e o meu respeito. Desde o dia que eu te conheci, eu pude acompanhar alguma coisa e eu vi da seriedade e do compromisso que você tem com o trabalho que você faz. Porque quando você fala dos seus projetos, os seus olhos brilham. O seu sorriso cativa a gente. E a gente que é de verdade, conhece exatamente quem é também. Mais uma vez, eu não vou me estender. E a frase que eu falo todos os dias no meu Bom Dia, Dive. Todo mundo deve ver. Bom Dia, Dive. Tudo, tudo. Não deixe de lutar por aquilo que você acredita. Não desista no meio do caminho. Vá em frente. Você precisa acreditar em você, porque eu acredito muito em mim. Boa tarde. Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino.